Um caminhão desgovernado atropelou e matou uma mulher no centro de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Entenda como foi o acidente. Uma multidão se aglomerou no local do acidente. O caminhão ficou atravessado na rua. Já a vítima foi arremessada para dentro da loja, juntamente com a motocicleta que estava estacionada. Laudilene, da Rocha Procópio, de 26 anos, não teve chance de escapar. Não tem tempo de fazer nada, foi muito rápido. Questão de cinco segundos, ele desceu e matou a moça. O irmão de Laudilene contou que a costureira tinha ido ao centro para comprar uma agulha. Ele reclamou da demora para chegar o socorro. Demoraram uma hora para trazer o negócio aqui. Uma hora, não existe não. Uma hora, minha irmã lá, jogada no chão lá. De acordo com testemunhos, o motorista parou o caminhão bem aqui para retirar algumas ferramentas. Mas assim que deixou a cabine, o veículo desceu à rua desgovernado. A câmera do olho vivo pode ajudar a esclarecer o acidente. O motorista da empresa que presta serviço para a Copasa, Ronaldo Rodrigues do Carmo, de 37 anos, foi levado para esta companhia da PM. Ele não quis gravar entrevista. A Copasa informou por meio de nota que lamenta o ocorrido e que vai tomar todas as providências em relação ao caso. Segundo a Prefeitura de Ribeirão das Neves, o SAMU da cidade é operado pela central de BH. É ela que aciona e encaminha as ambulâncias. No momento do acidente, outras duas ocorrências estavam sendo atendidas. De acordo com a central da capital, só é possível estabelecer o tempo da chegada da unidade móvel depois da leitura da ficha médica da equipe que realizou o atendimento.